Eu levanto o ponto comigo, procurando na panela alguma coisa que me serve e eles querem... E salve, salve rapaziadinha, tudo tranquilidade com vocês? Tudo bem comigo também? Tudo tranquilo? Numa nice, numa boa, numa relax? Ah, nossa cara, quanto tempo sem vídeo, hein? Então vamos lá, no vídeo de hoje aí galera, eu ainda nem passei a fase lá que precisa passar pra chegar no Lenda 40 Já pra gente passar junto aí, aproveitar pra dar aqueles 5.787 salves aí, demorou? É, vamos lá, primeiramente aí né pessoal, queria agradecer a todos aí antes de tudo pela visualização Pelas visualizações, né, pelos milhares de views, likes, deslikes e comentários aí, inscrições Vocês estão fazendo bagunça e é desse jeito que eu gosto, é da hora, fica legal né pessoal, fica bacana Isso é bom né, essa interação aí, eu queria mandar um salve aí, né, já começando com a lista dos salves Deixa eu só arrumar um lugar aqui pra poder abrir o notebook aqui, que eu já deixei mais ou menos preparado Já no esquema engatilhado pra poder mandar esses salves aí, demorou? Ó, é, agora que eu tô aprendendo a jogar um pouquinho com esse burst of combustível Ai caramba, é, mas a cambalhota louca Agora que eu tô aprendendo eu tô malandro, eu tô chegando longe pra caramba Nessas telinhas aqui de baú É, mas legal Vamos lá pessoal, personas Eu queria mandar um salve especial aí, peraí É, pro Peterson, Peterson, Costa, Naivo, Cardoso, Silva, Costa, Naivo Nossa, meu brother Esse é você aí, cara, olha que salve, mano Você é, você é filho de Pedro Álvares Cabral Dom Pedro I, Raimundo Pereira, Soares, todos esses nomes aí, né mano Outro salve aí, pro meu parceiro, o RealClimb Gameplay Tô aguardando o seu PC aí, hein, ó, seu garote aí, ó Quero ver seus vídeos aí, né, ver, vai ficar da hora E provavelmente você tá esperando o PC, você vai fazer vídeo de outros jogos também, né cara Mas faz de, faz de RealClimb lá também, bichona Se não, nem me inscreve, hein, caramba Da hora, molecão Forte abraço pra ti aí Deixa eu achar mais um postiga de gasolina Porque aqui a gasolina não falha, né No RealClimb Racing, no RealClimb Racing 2 Não tem greve, né bichão Greve de caminhoneira Aqui o barato rola livre, liso, leve e solto Peraí, peraí Vamos lá Deixa eu subir um pouco aqui Lucas Aguiar Vasconcelos Esse é o Motante BR, meu camaradinha Troca ideia comigo direto Da hora, cara Da hora Às vezes ele, 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 ele Ele quer assumir o posto do Rafa, né De ficar mandando 47 mensagens por segundo Aí eu falo, meu brother Deixa o tio trabalhar Já respondo, mano Mas é da hora Eu já falei pra ele isso E fala aqui no vídeo também Eu gosto, cara, dessa interação Isso é legal Não é uma coisa que, é Que me incomoda, tá ligado? Que eu me sinto desconfortável Muito pelo contrário Eu até gosto Falo, mano Eu respondo no tempo aí E a gente vai se falando E ele tá ligado O moleque é Moleque é miliano Peraí Deixa eu achar mais um posto aqui Pra poder ficar mais confortável Aí pra não Não parar o carrinho No carrinho Opa Caraca Deu uma latada ali No No barranco Na ribanceira Deixa eu ver Ó Eu tô fazendo assim, galera Pra não ter que ficar dando pause Tá ligado? Porque eu acho que pause Fica zoado Enfim Prósito Gamers Ô, Prósito Da hora, mano Tamo junto, meu cupad Meu aliado Meu mano Meu parceiro Depois eu preciso dar uma olhadinha Nos seus vídeos lá, mano Ver o que tem de novo Lá pro tio Dar umas risadas Da hora Arten Arten One 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 Games Cara, esse mano aí, velho Ô, Arten Eu até te dei um Te dei uma bloqueada aí, cara Uma silenciada Porque, mano Cê é louco, cara Cada Cada vídeo que eu mando Se tiver 87 comentários Cê manda pros 87 comentários Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu canal Se inscreve Aí não, né, cara Aí cê quer pescar no aquário do tio? Não, cara Vai, vai na moral, né, velho Se os caras gostarem do seu conteúdo Daí os caras vão se inscrever, né, mano Agora ficar spameando aí Aí não tá aí pegar mal, hein, bicho Mais um salve pra você também Demorou? Tamo junto, ó, meu parceiro Ó, peraí Mais oposto, ó Ô, meu pai Peraí Deixa eu passar aqui Um salve aí pro Anailson Silva É, ó, Anailson Gordão O gordão Do futebol de salão Gordo do gol aí Da hora, Anailson Tamo junto, meu parceiro É nóis Tá ligado? Meu jovem Deixa eu arrumar mais um lugar aqui Que tem que subir Cauã, mano Da hora O Cauã falou Ô, Gordinho Ah, moleque Eita bexiga O Cauã falou assim Que vai mandar Manda um salve Manda outro salve Ele falou Vou postar vídeo hoje, Gordinho Assiste lá Vou assistir, mano Daqui a pouco Ah, aí tem o Wizard, né? O Wizard Blocks Daqui a pouco O Facebook vai bater Lá na casa dele Lá, mano A Receita Federal O YouTube Federal Lá Fala Meu, você coloca Achando que é 45 coreanos Trabalhando em um cômodo vazio Não É só o moleque postando mensagem Ao mesmo tempo Olha aí, galera Tinha até baú aqui Pra vocês verem como eu nem tô jogando Da hora 4 horas pra essa fita Aqui as paradinhas Olha que legal Tava tão cheio Que eu terminei aquela do campo E ainda abriu mais aqui Vamos Ó, nem abri o sistema Então vamos lá Deixa eu só mandar mais alguns salves aqui Antes de ir Proxy Metcentavra Moleque tá sempre presente aí Um salve pra você Morena Craft Mais um like pra coleção E mais um salve pra você Morena Tamo junto Léo e Duda Um salve pro Léo Um salve pra Duda Tamo junto Meu parceiro Gabriel Alves Salve, gordinho Você acha que esse novo evento vale a pena? Puta, cara Era o evento anterior, mano Acho que valia sim, meu parceiro Ihihihih Demorou pra eu mandar mensagem, mano Mas aí Acho que valia sim Esse novo vale, mano Esse novo aí Deixa eu ver aqui o novo Esse novo do Moon Race Vale, cara Aí, ó Vale pelos baúzinhos, né? Nem comecei ainda essa parada Ahn Vamos lá Quem blocks Originals Red Boy Style Game Da hora, quem? Ken Master Do Street Fighter Um salve pra você também MatheusTV Gordinho Mano, passa lá no meu canal Dá uma olhada que eu vou postar muito vídeo lá Dá um salve Você é mito Difícil Mais Caramba, mito? O que é um mito? Ô, ô, ô MatheusTV Se você chegar a essa parte do vídeo aí Se você não for dedo nervoso E fechar o vídeo Me explica aí O que é mito difícil mais E um salve pra você E daqui a pouco eu tô indo lá nessa varzea sua E ver esses vídeos velhos seu aí Malado E me inscrever também Ahn Vamos lá Vamos lá Vamos lá Juli Edson Lima É o JL Like Like pra você, Jotinha Você é 10 Sil Sálvia Sálvia Nunes Dedé Ih, caraca Dedé Não entendi Eu sou o Didi E você é o Dedé E o Mussum e Zacarias Didi Dedé Mussum e Zacarias Na hora, Sálvia Mandar um salve pra Sálvia Nunes Artem de novo Lucas Aguiar Ahn Meu Deus do céu Tem muita gente, cara Edu S-T-O-S Deve ser Edu Santos Um salve pra você, Edu Santos Tamo junto, meu parceiro É, nós Topzão, tio Gordo Ó, moleque é família, caralhas Ó, desculpa o palavrão aí, mano Se é família, Edu Edu Santos É o lobo da fera Ó o Visconde aí, ó O português Sem vergonha É, todo português tem algum nome Tendenciado a padaria, né, mano Visconde Visconde pode ser duas coisas, mano Tem o Visconde Sabugosa Do sítio do Pica-Pau-Avarelo Isso é miliano, hein, galera Isso é cultura, hein, meu Seus cabeção E tem o Panetone, né, Visconde Ó, Panetone É um pão do Tone Feito pela Visconde Pelo Visconde Sabugosa aí Esse malandro aí Ó, o Rafael Meu Deus Só um ganho de Visconde Ah, galera Eu consegui achar o bagulho louco do desafio Não apaguei não, mano Acho que minha internet tava uma bosta aquele dia lá E não apareceu o desafio Aí o Rafinha mandou Ó, mano, você perdeu Toma aí, ó O moleque tá na escolta O moleque tá na contenção aí Me ajudando aí Aí falei Obrigado, Rafa Valeu, mano Pelo apoio Você é 10 Você é da hora Você é lindo Aí depois, mano Ó como muda em 5 segundos Aí depois eu vi que atualizou a minha internet Que eu consegui visualizar o desafio Eu falei É, não preciso mais de você, não Seu trouxa Um salve, Rafa Perdão, galera Sandro Rafael Salve pra você, Sandro Rafael Uh, Giorgio's Game What year old What year old I, I'm having I'm having 30, 36 years old, man Oh my god Ness Little fat 13 My, my, my nickname And my, my real name Is Ronaldo Uh I'm 30, 36 35 30 No, 35 Yes, yes Real 35 years old And, and Neste Year Year The Twelve Two Zero One Eight I'm I'm complete 36 years old Ok Ó, eita bexiga Léo e Duda de novo Só vem pra você, meu Alandro GTA 5 Kevin Caramba, GTA Da hora Ô, Renata Renatinha Já vou mandar real pra vocês Seus salafrários Renata Renatinha é minha mulher, hein, mano Não começa a querer Falar besteira aí Xavecar não Que aí vocês vão ver o salve Que eu vou dar na cabeça de vocês Hehehe Um salve pro meu amor Da minha vida Renata Renatinha Aquela que aguenta As travessuras Do gordinho As confusões E calafrios As tretas As brigas Por falta de gasolina A briga Por falta de comida Ó, faltou Alguém comeu meu pau Meu Deus do céu É, isso aí Da hora Baby Um beijo Eu te amo Rezinha É, Julielson de novo Kaique Souza Cachorro Uau, 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 uau Seu sem vergonha Um salve pra você Gordinho Quantos anos você tem Eu tenho 35 Meu patrão Vou fazer 36 Eu já respondi Isso em vídeo, mano Então você começa a assistir Os vídeos do gordinho aí Para de ficar fazendo Pergunta repetida Seu Seu garotinho Preguiçoso É brincadeira, mano Eu respondo Se não ficar vindo direto Essas perguntas mesmo aí Eu vou respondendo, né Mas começar a repetir Pergunta aí Não dá, né Meu parceiro Um salve pra você Kaique Tamo junto Ó Esposa Of car And teto Teto É teto, tá, gente Em inglês Olha que da hora, mano Magrinho 13 Ganhou mais um inscrito Gordinho 13, ó Um dia eu vou mudar Meu nick pra Magrinho, mano Vou emagrecer E vou tomar seu nome Agora eu sou o Magrinho Olha aí Colinas épicas É, da hora Um salve pra você Magrinho 13 Ah, é o Lucas 13, mano Esse moleque é da hora É o Lucão Salve pra você, Lucas Victor Hugo Couto Boa sorte Ó, o cara já dá boa sorte No nome do canal No nome da account Da hora Boa sorte pra você também Meu parceirão É isso aí, galerinha Eu precisei dar uma pausa aí Precisei dar um cut no vídeo aí Cortar aí E voltar a gravar novamente aí Porque eu recebi uma ligação aqui E eu não podia E eu não podia deixar de atender Demorou Deixa eu aproveitar aqui, turma E mostrar uma parada braba aqui Ó, o mano Tá vendo aí, ó 73 malandro tentaram E só um conseguiu Ó, meu Deus do céu Vamos ver quem foi o mano Baloso Ô, Baloso Um salve pra você aí Se você tiver vendo esse vídeo aí Meu parceiro Manda seu comentário aí Fala aí, gordinho Meti o primeiro lugar lá no seu ranking lá, né Aí você usou O trapaceou Que eu tô ligado Mas demorou, mano Um salve aí, mano Baloso É o nome da fera Baloso Baloso É uma mistura de balofo, né Um gordão Balofo Ai, seu balofão Aí o cara falou Mano, eu sou balofo mesmo Aí Pra fazer Pra mim passar Aí ele soltou um barroso Ele tava no banheiro Soltando um barroso Aí ele é gordo Ele falou Mano, já era Vou colocar baloso Olha quanta besteira Um salve pra você, meu parceiro Turma Eu vou encerrar esse desafio aqui Tá ligado? Porque não faz mais sentido aí Demorou A gente já gravou o vídeo Vamos ao que interessa Olha como que eu tô aí Não, olha como que eu tô depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correr Ficou um pouco baixo o áudio aí, né Eu achei, cara Vamos lá Pode ver que acho que até mudou a tela aí Nem era Nem era essa pista aqui Tá ligado? Mas vamos ver O cara tá com a mesma parada que eu, né, mano Se eu não ganhar É porque eu fiz coisa errada Porque eu não soube fazer os Paranauê Paraná Ih, mano Eu acho que eu não tô sabendo mesmo não, hein Vamos ver No final das contas Se eu aprendi depois Ó, 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 ó Uuuu Ah, mó mentira Vocês viram que foi eu que ganhei? Para, mano Para Já começou a roubar, já Já começou a saltar Tá igual o jogo do Corinthians Olha lá Vai, rapaz Ah, mano Será que eu vou perder? O barato Será? Que eu vou gravar o vídeo Ao vivo Aí Do vulga E, ah Eu acho que eu vou ganhar Tio, bora Ó, bora Vem com o tio gordo, bora Vem com o tio Ó Ó, moleque Record pessoal Caraca, mano Caraca, mano Rasguei a lata Vamos lá Mais uma Mais uma Mais uma Ixi, mano Já saí catando cavaco Errando a aceleração Eu tenho que pegar umas técnicas, mano De saída que eu tô Eu saio mal pra caramba Eu fico nesse jeito idoso aí De pressionar os pedais Ah, mano Não ganha de mim não, mano Meus meninos Tá me assistindo, mano Ô, mano Ô, mano Caramba, mano Você vai ganhar, hein, mano Puta, o cara ganhou, hein, turma Aí, ó Impressionante Bom Se vocês nunca assistiram um vídeo De Lenda 40 Que o O cara vai gravar o vídeo e perde Hi, 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 hi Aqui acontece de tudo, meu cupado Até perca Até derrota Ah, vamos lá 241 Não Ponto da temporada Nossa Temporada aí Temporada aí No geral Eu tô quase igual, ó Mas aqui que muda as paradas, né Uma par de malandro Me passou já, velho A Cida Cida beia dois Eu tô subindo Fiquei zoando o moleque O moleque subiu mesmo Eu não joguei, ó Tomei na janta O Asa Denilson É, Denilson J. Flávio Gibertão 63 Zacarias Ó, Didi Dedé Munson e Zacarias Ó, o Verso Mingoto Torre Você também Aí como aparece bugadão, ó Ó, ó o Calilpi Esses dois caras aí Calilpi Esses dois gringos aí É os que tá bugado até hoje, mano Demorou, turma? Opa, dá uma bugadinha Não tem desafio, né, cara? Não tem mais desafio por enquanto Eu vou aproveitar aí a presença de todos vocês Desculpa aí Dessa vez Não deu Eu recebi uma ligação aí Acabei ficando um pouco balançado aí Com a notícia e tal Mas tá tudo bem, graças a Deus aí e tal E vamos lá, galera Eu vou jogar aí durante o dia aí Pra poder fazer o 40 E venho com o prévia do 50 E não sei se vai dar tempo Deixa eu ver quanto tempo falta Puta, tem um dia, mano Quase dois dias aí pra fazer Não sei se vai ter 50 Mas vai ter o prévia Se não tiver o 5 Vai ter o Vamos lá Vai ter o prévia do Lenda 55 Demorou? Aí é nóis Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí De ter ficado até agora De ter visto o Gordinho perder Manda salve Botar apelido nos outros E tamo junto, galera Um salve pro Mano aí Mais uma vez aí Pro Baloso que passou, né Que me passou lá no desafio Que ganhou o desafio E é isso, galera E tamo junto Fique todo mundo com Deus A semana está na metade Provavelmente vocês estão em casa aí É porque tem greve Não tem gasolina Não tem diesel Não tem álcool Não tem leite Não tem buzo Mano, mas você tem bicicleta? Vai de bicicleta pra escola, malandro Sai catando cavaco, bichão Sai pedalando na Pedalando no acostamento E já era Se passar um caminhão Aqueles caminhões De entregar material de construção Se ele tiver gasolina Tiver diesel, né Pra andar Já mete o pezinho ali, ó Né O pé Se você tiver Na verdade Você vai estar na direita Tá na direita Mete o pezinho esquerdo ali No para-choque do caminhão E pega a rabeira, filho Pega a rabeira E vai pra aula Não falta não Com a mochilinha nas costas E tudo Se o cara falar Ô garoto Para de fazer isso Eu falo Tio, tô indo pra escola, mano Você quer me ajudar? Então me ajuda aí Demorou? Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Que provavelmente Venha amanhã, tá gente? Eu não tô mais Eu tô Eu tô me policiando aí Pra não ficar passando data De quando eu vou postar vídeo Porque é esses Alguns, né Vamos lá Se um Se um carinha Que estiver vendo vídeo Se um camaradinha Se um parceiro Se um aliado Estiver vendo vídeo E ficar Na expectativa Da data que eu falo E eu não cumpro Aí já bagunça, né Então fiquem Todo mundo com Deus Obrigado pelas inscrições Pelos likes Deslikes Comentários Apelido Que vocês colocam em mim Pedrada Que vocês tacam No meu portão Xingos Que vocês falam Quando não gosta do vídeo E tamo junto Galera Até o próximo vídeo Lenda 55 Aproveita E deixa seu nome aí Pra eu mandar um salve Um abraço Para quebrar As balanças Emagrecem Só porque as mães pedem Bota a cara Nessas lanchonete Pra ver O cor do que vocês Não conhecem